Galera, eu tô aqui no começo do vídeo só pra avisar vocês de um negócio muito importante Que hoje às 7 horas da noite vai ter uma live stream muito fera E eu preciso que vocês assistam porque, mano, a gente tá na reta final do Kids Choice Awards E eu preciso de muito voto Então hoje, às 7 horas da noite, tá? Live stream O link tá aqui na descrição, já vai lá, já deixa o seu like e agenda aí na sua agendinha, né? Que às 7 horas vocês vão me assistir Porque hoje pode rolar um negócio muito louco Quem sabe um pedido de namoro, né? Então fica ligado Olá, moleques e monecas, beleza? Resentível aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de Meninos vs Meninas Estamos aqui numa sala de aula Aliás, a sala de aula do Vida de Adolescente Que é a nova série do canal Se vocês não assistiram ainda, assistam Porque sai todos os dias às 8 horas da noite A galera está curtindo demais Então não percam, beleza? Vai estar aparecendo um card aqui pra você dar uma olhada Se você ainda não assiste Bom, seguinte, gente, tá? 9 a 8 pra Pamela e pra Virgínia Elas estão vencendo E se elas ganharem, hoje Elas são as primeiras meninas A vencerem o Meninos vs Meninas Então vocês precisam, de qualquer forma, ganhar E se eu e o Adriano vencermos A gente vai pra Gincana final E aí, mano, aí vai pra sorte Porque lá envolve sorte, envolve habilidade, envolve agilidade Envolve um monte de coisa Então, não percam, tá? Sai todos os dias às 2 horas da tarde Meninos vs Meninas Seguinte, galera, a prova de hoje é a prova da escola Não é à toa que nós estamos aqui na sala de aula E nós temos o nosso professor aqui também, querido Palomino, fala aí Palomino, tranquilo? Boa tarde, boa noite, bom dia Isso aí É muito bom você falar isso Porque a galera tá assistindo em todos os horários Qualquer horário, né? Qual tá assistindo de manhã, qual tá assistindo à tarde Qual tá assistindo à noite Então isso é muito bom Enfim, gente, nós estamos aqui com o Palomino Pra ele pegar uma daquelas perguntinhas Que temos ali na taça gigante Ler pra gente E aí, mano, quem souber responder ele acerta e ganha um ponto. Então, assim que ele pegar e ler a pergunta, a gente tem que estar com a mão aqui na orelha, tá? E aí, se a gente souber responder, bate e aí responde. Se acertar, faz um ponto. São 10 perguntas. Ao final das 10 perguntas, quem fizer mais pontos, vence. Então, Adriano, agora é hora de usar toda a inteligência. Se você errar o ponto, não passa a outra dupa, não? Hã? Se errar o ponto, não passa a outra dupa. Fechou? Maravilha. Porque daí você tem medo de errar. É. Aí você vai ficar uma dupa ou passa a outra dupa, não passa a outra dupa. Passa o ponto. Entendi. Passa o ponto. Então, isso é o... É quando eu falar valendo, tá? É, mas calma aí. Calma aí. Falando valendo, você se solta no mão. Exatamente. Na verdade, você vai ler a pergunta. E depois eu falo valendo. Exatamente. Então, seguinte, galera. Antes da gente ir na primeira pergunta, três avisos importantes pra vocês. O primeiro é se inscreve no canal. Se inscreve aí pra gente chegar a 16 milhões. Mas vão que vão. Manda aí pros amigos, pras amigas. Manda pra todo mundo. Segundo aviso muito importante. Segue no Instagram. Instagram.com.br. A Rezende segue lá, que é muito importante. E o terceiro aviso, que é o mais importante no momento. É, eu tô participando do Kids Choice Awards. E pra você votar em mim é simples. Tem um site aqui na descrição. Você pode votar quantas vezes você quiser. Mas vamos fazer um trato. Assim que acabar esse vídeo, você clica nesse link e vota 30 vezes. Se você votar 30 vezes, mano, você vai me ajudar demais. Porque se cada um que tá assistindo esse vídeo e votar 30 vezes, a gente vai ter muitos votos. E se você quiser votar no Twitter, você usa essas duas tags que estão aparecendo aqui, que é KCA e Personalidade Brasileira Resentível. Usando essas duas tags no mesmo tweet, você contabiliza um voto lá no Twitter. Beleza? Então faz isso. No final do vídeo, eu lembro você pra fazer esses 30 votos. Beleza? Então, vamos lá. 30? É, se você quiser conseguir mais, seria melhor. Amigo que amigo, vota 60. Exatamente. Então já que vota 60, você quer votar 100, né? Então, é isso aí. Vamos lá então, pode dar a primeira pergunta. Todo mundo com a maior cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cuidado com a taça gigante. Quais os quatro pontos da rosa dos ventos? Calma aqui, calma. Não falei valendo? Ai, meu Deus. Vamos pra cima. Ó, vamos fazer o seguinte. Então, na próxima, não tem esse valendo. Assim que você acabar a pergunta, eu já tava lendo. Então, vai lendo. Então, lendo de novo. Mal na cabeça. Quais os quatro pontos da rosa dos ventos? Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Boa! Muito para o rio. 1 a 0 pra gente. Tem que tomar o rio que eu saia. Você sabia? Sabia. Você sabia? Juro que eu sabia. Gente, eles queriam falar sul, leste. Ah, o peitado. Ah, é, estima. São as quatro. Vira oito. Vamos lá. Vamos lá. Não tem valendo. De onde é obtida a energia eólica? Beleza? É, sim. É, do vento. Do vento. Ah, é, do vento. Olha, o menino. Beleza, 2 a 0. Estão mandando bem, hein? Essa daí, eu ia ficar na dúvida, sabe por quê? Eu ia dizer nordeste, porque as bobinas de vento ficam no nordeste, eu fiquei na dúvida. Ah, não, só no nordeste. De onde vem a energia? Não, sim, mas o maior produtor é o nordeste do Brasil. É a energia. É a energia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E esse aqui pegou, hein? Quero ver se vocês fizeram uma lição de casa. Quantos planetas tem o sistema... Não tem nem a pergunta. É, tem que esperar terminar a pergunta. Quantos planetas tem o sistema solar? Ah, não, é o que eu acho que esse termo tá valendo. Porque cada um vai aceitar, vai falar o que é. Hã? Não, eu acho que já vai ter que vocês não bater. Eu vou falar o que vocês vão fazer. Uma pergunta, professor. Ele vai falar. Uma pergunta, professor. É pra contar Plutão ou não? Porque ele foi rebaixado, a planeta não. Não, é pra contar. É pra contar Plutão? É, não vou falar do planeta não. Então, você vai falar do base. E do base? Do Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júlia, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Nove. Ah, moleque. Boa, 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 boa. Essa galera tá afiada, hein? Estudou tudo. Três a zero? Três a zero? O que tá acontecendo? Você viu? Você viu como é que é? Não estuda não, vai perder o menino contra a menina isso aqui. Exatamente. Tem que estudar. Aliás, tá quanto? Só pra saber se... Três a zero? Se você saber, saber então. Três a zero não. Levanta a mão, levanta a mão. Nossa, se essas três eu soube. Vai lá. Que ano foi descoberto o Brasil? Ah, velho. Ah, deixa. Não, velho. Ah, você te deixa. Não, não, se não for valendo, não, não, velho. A gente deixa. Não, vai, vai, pode, né? A gente deixa, vai. Mil quinhentos e quarenta... Esse aí, eu acho que foi mil quinhentos. Eu acho que foi mil quinhentos. Mil quinhentos? Mil quinhentos é boa coisa. Bora, bora. Cinco. Quatro. Vai para mil quinhentos. Mil quinhentos? Dois. Mil quinhentos, essa é a final? Ah, tá muito confiante. Dois. Mil quinhentos é a final? Mil quinhentos e oitenta e três. Nossa, é a verdade. Mil quinhentos. Nossa, 22 mil quinhentos. Ah, mas, mas, você falou que era mil quinhentos... Mas é seis. Eu falei pro direzo. Se pôs mil quinhentos, fiz e depois. A mesma eu posso dizer, researcher. Caramba! Porque se pôs mil quinhentos é mil quinhentos? Porque eu, Pedro. Essa, essa... Essa é a joiada, Tini. Tenho mil quinhentos e quarenta. Olha a daquitada que é mil quinhentos e quarenta. Tem o aniversário de alguém. Nãoanko. Então, calma aí. Se elas erraram, o ponto passa para a gente. 4 a 0. A gente está péssima. E a gente ainda deixou para elas. Vai falando. Núcleo. Citoplasma. E membrana. E membrana. Membrana. São partes de quê? Saúl. A gente não estudou a anatomia inteira na futebol. A gente não estudou a anatomia inteira na futebol. A gente não estudou a anatomia inteira na futebol. Uma pergunta sobre biologia para as meninas. Me digam, meninas, o que seria uma mitocôndria? Você já falou isso aí para mim. Eu esqueci. O que é uma mitocôndria? O que é uma mitocôndria? E qual é a função da mitocôndria? Seria do céu, hein? É uma organela. Ela tem a função dela, eu sei disso. Ela tem uma organela e ela tem a função de síntese proteica. Nós temos uma mitocôndria. É uma mitocôndria. Também é cultura. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, dando sequência ao nosso... Não, mas tá 5 a 0. Tá 5 a 0. Ela rembateu dessa... Meninas? Bem, amiga, vamos reagir. Não, vamos reagir. Não, vamos reagir. Não, não é história, por exemplo. Nossa, história? Eu sou ridícula, é historiografia. Vamos lá, vamos lá. Quantos séculos tem um milênio? Não, ele... Pode bater? Ele quer que a gente bata? Ele não deixa... Milênio, mil. Então são 10 séculos. 10 vezes 100 não é? Cara, amiga. Um século não é 100 mil, mil? Um século é 100. E um milênio é mil? Quantos séculos tem? 10 vezes 100 mil? São 10 séculos. Fala, tá. Tá, tô na dúvida ainda. Você não fica rindo? Eu não aguento ser humilhada assim. Milênio. 10 séculos. Quantos séculos tem um milênio? 10 séculos. Tem certeza? 10 séculos, fala. 10 séculos, fala. 10 séculos. Tem certeza? É isso, 10? Resposta final? É 100. É óbvio! Ae! É bem confundida. Nossa! É lógica. É uma pergunta tão bonita. É uma pergunta tão bonita e ele fica assim, é isso mesmo? Nossa. Aí vê a pressão, né? A pressão. Vamos lá, vamos lá. Está 5 a 1. Boa, boa. tá bom tá bom tá quais são as cores primárias virgínia azul vermelho e amarelo azul vermelho é só é é isso mesmo tá errado não a única que a virgínia responde ela erra ela foi com tanta sede ao pote que ela errou agora é o verde com o azul se você pegar um lápis de cor é o vermelho amar o verde em cima do azul é vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá próxima tá 6 a 1 galera vamos lá vamos lá eu nunca mais achei que ver já na primeira vez e essa aqui vocês vão ter que ler século não é porque fala em números romanos e aí vocês precisam vira então vira grande qual o número que representa tá essa vai no valendo vai 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 dezoito tá dezoito não já acertaram já acertaram é porque a gente vocês viram vocês hoje 6 a 2 6 a 2 vamos lá para a próxima pergunta 6 a 2 vai amor essa sacanagem quantos filmes formam uma trilogia ai quem é formado em cinema aqui cara não precisa não precisa formar em cinema trilogia vem de que vem de que 3 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 4 4 4 5 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 6 5 6 6 5 5 5 5 6 9 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15